Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, chegaram também duas caixas de orquídeas aqui, uma está aqui e a outra aqui, e eu como eu costumo fazer com as minhas orquídeas quando chega para mim, antes que eu entre com elas aqui para dentro, só que dessa vez eu não consegui fazer porque muitas e lá fora a mesa que eu coloco está ocupada, então o que eu quero explicar para vocês, vocês viram no vídeo anterior eu falando desse enxofre aqui, aplicando ele em líquido, eu preparei ele em líquido e preparei ele e apliquei, dessa vez eu vou fazer a pastinha que eu vou aplicar na folha da planta, como eu falei para vocês lá, é o mesmo enxofre que eu utilizei lá, só que agora como eu vou fazer a pastinha, não tem muita medida, a medida aqui é no olho mesmo, eu vou usar esse recipiente aqui, queria um transparente, mas eu não tenho transparente, então vou fazer aqui e mostro para vocês, aqui não tem uma medida, aqui eu coloco na mão mesmo, eu só abaixo o óculos aqui aqui eu coloco uma porção, não tem medida exata para esse que eu vou fazer, tiktok mulher aposentadoria por idade em 2021 Vou colocar mais porque são mais quantidade de planta, não tem medida exata, tá? Cuidado com isso aqui no olho, para quem vai utilizar esse enxofre, ele não machuca o olho de vocês aí, tá? E a mangueira de água tá aqui, eu vou acrescentar um pouquinho da água aqui, não muito, mas vou acrescentar um pouquinho, tá? E vou mexer ele aqui, aqui é com a mão mesmo, não tem perigo não, é só você lavar a mão de vocês aí E toda vez que vocês for pegar aqui na base, vocês for preparar isso aqui, toda vez que vocês levar a mão aqui dentro, dá uma misturada no fundo, porque ele vai assentar no fundo do recipiente que vocês estiver utilizando, para vocês não pegar somente a água pura por cima Então vamos lá Vou até dar uma afastada nessa caixa aqui Vou pegar uma ponta aqui Vou pegar uma ponta aqui Vou pegar uma ponta aqui Essa daqui é uma Varneri Albense, tá? Tinta com um, dois Três Quatro Cinco bulbos Isso aqui já é uma frente já que poderia floreir, mas só o ano que vem que eu florei Então o que que eu vou fazer? Com esse enxofo Esperei que dê para vocês verem aqui Ó Molhei a mão ali Vem cá e esfrega todo o vegetal da planta, ó Folha Por cima, por baixo Esfrega no bulbo da planta Ó Ah, mas tá explicando se é a hora do sol quente Pode queimar a planta Esse enxofo aqui gente, ele não queima a planta não Já fiz teste aqui, aplicando no período do sol quente Não queimou minhas plantas, só se queimar hoje Mas até hoje nunca queimou Pra que que eu utilizo isso aqui? A praga que vem nessa planta aqui, se caso tenha Do orquidário que vem de fora, pra minha coleção Essa praga ela morrer aqui Esse enxofo tentar impedir ela ir a frente E não trazer pro meu orquidário Caso no meu orquidário tenha E ela não tenha O meu orquidário transmite pra ela Lógico que dentro do meu orquidário tá Controlado, tô sempre fazendo o controle Mas Vai que acontece Então Pra isso não acontecer Eu faço isso daqui Tá Não vou fazer em todas as plantas não Pra o vídeo não ficar longo Vou fazer algumas plantas Aqui mais uma Barnery Também Um outro novo Um, dois, três, quatro Também tá com cinco bulbos Opa Se inscrever Não tinha caído no chão Deitadinhos aí Vou pegar o outro aqui Se você conseguir desenhar aqui Pronto Seria isso daqui Igual pelo vegetal Ó E aqui uma Bruno Bruno Vamos ver que veio com espata E veio com três folhas Ó Também ó Essa planta aqui Eu vou nem ficar com ela não Essa planta aqui eu me vendei ó Se alguém quiser ir ó Pode entrar em contato comigo Pode entrar em contato comigo Ó Entregue todo o vegetal da planta Todinho Aqui a única coisa que vai ficar feia aqui É que a planta vai ficar manchada Esbranquicenta Até que você lave A planta depois Você vai molhar a planta E lave todo o vegetal da planta Tá E Com quantos dias pode lavar Aplicando hoje Amanhã No dia seguinte Quando vocês for fazer Fazer a regra normal Você já pode jogar na água E lavar a folha todinha Tá Não precisa desflegar A mão Na Na folha Pra poder Soltar não Só mesmo Passar com O chuvisco Da mangueira Pra quem rega de mangueira E vai lavar E o resto vai saindo com o tempo Não precisa se esfregar a mão Bonitinho ali não Essa aqui é uma sofronite Cerna Também Que eu ganhei Essa aqui eu ganhei Já foi brinde da compra Também Dá uma passadinha nela aqui E plantada no fundo do vaso De cabeça pra baixo Ou seja O vaso de cabeça pra baixo né E a planta plantada no fundo Vou mostrar pra vocês Ó A boca do vaso tá aqui O cara encheu de esfagno Pra segurar a umidade Virou de cabeça pra baixo E plantou ela no fundo É pra entender né Pois é Suflonitzer Essa aqui é minha Dei de brinde Tem mais uma outra planta aqui Deixa eu fazer Uma metice aqui que ela veio no botão Isso daqui É uma Thiago Suzuki Esse aqui é uma Thiago Suzuki Ela veio com Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Oito bulbos Deixa eu não contei errado Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito bulbos Aquela vez Tô De novo aqui De nada Veio com oito bulbos Eu até que eu estou lá pra cima aqui Ela acomodando da caixa Depois eu solto aqui Caramba Vou passar enxofo nela também Na verdade eu vou passar enxofo em todas Eu só estou mostrando essas aqui para vocês Como é que é feito Como é que eu faço Se você não quiser usar esse enxofo aqui O enxofo que vocês utilizar aí Vocês podem estar utilizando Não precisa ser exatamente isso daqui É o que eu faço com isso daqui Porque é o que eu utilizo E Só ter cuidado De vocês utilizar O enxofo líquido que vocês usam O da Jimmy Ou outra marca de enxofo Que tiver aí Não sendo isso daqui que é de uso veterinário É vocês ter cuidado com a luminosidade Com o sol Com o período do sol fico Vocês passam aí e queimam a planta Então vocês tomem esse devido cuidado aí também Aqui eu estou utilizando Esse aqui Que é o que eu já tenho costume de utilizar Não vejo problema nenhum Com utilizar Ou como Me utilizar ele Então Vocês podem estar utilizando o enxofo Que vocês tem aí Não precisa ser exatamente isso daqui Se vocês quiserem utilizar isso daqui Pode utilizar também Não tem problema E aqui eu tenho Essa parte daqui do orquidário Que pode ver que já está mais 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 fresco Vai lá Para trás da cama Já tem mais sol O sol pega até mais tarde Aqui já já Vai ficar na sombra Essas plantas vão ficar aqui Até amanhã Para depois eu enxergá-la mais para a gravidade Para evitar A queimadura Como eu falei Não tive problema com queimadura Porque eu já utilizei No período de sol quente Tá E O líquido também Vocês podem estar fazendo Só que o líquido Vocês não vão conseguir fazer Esse é a pastinha Igual eu faço aqui Esfregando Passando as folhas das minhas Você vai ter que preparar ele E pulverizar E Pode fazer que vai dar super certo Tá O que mais eu queria falar Então O vídeo era esse Essa explicação Eu queria estar passando para vocês Essa informação Vocês podem estar fazendo Se vocês quiserem fazer E Aqui eu faço Tem dado certo Graças a Deus Né E Plantas de venda Que eu falei Tem a Bruno Bruno Que está aqui Eu acho que uma Varneri dessa Albense Eu vou disponibilizá-la Para venda Também E a outra caixa Ali já está Selecionado já Para Para entregar Para encomenda E se vocês quiserem E tiver interesse Em comprar alguma orquídea Comigo É só entrar em contato No WhatsApp No 22 022 997 0168 52 Talvez você consiga lembrar De deixar também aqui abaixo Na descrição O número do WhatsApp Beleza Então esse foi o vídeo de hoje Rapidinho essa informação Para vocês Espero que dê Para vocês ver E deixe aqui abaixo Os seus comentários Se vocês tiverem Alguma nova ideia Alguma outra sugestão Também pode deixar Aqui abaixo Também que será Bem-vinda E não se esqueça De se inscrever No canal Assinar o sininho Das notificações Deixar o seu joinha E compartilhar Que é super importante O compartilhamento A inscrição E o joinha De vocês Beleza? Então Obrigado E até o próximo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau